E botou na caneta, passou, virou, perna direita, tocou em cima do Rafael Weiss que faz o domingo e agora sai jogando para a equipe do Ceará. Tocou na frente, vai Magno Alves na velocidade, ninguém passa com ele, se aproxima o Lulinha. Magno Alves cortou para o meio, Lulinha passou e acabou se escondendo, sobrou o Magno Alves, bateu! Gol! Magno Alves, camisa 9, mais uma vez sacudindo a rede do horizonte. Aos 12 minutos do segundo tempo, esperou a passagem do Lulinha. O Lulinha acabou passando ali, ficou meio que escondido e a bola sobrou. Deu um passe meio que sem querer, querendo para ele mesmo. Magno Alves tocou para o fundo da rede, 2 para o Ceará. Zero para o horizonte, Sérgio Pinheiro.